Aí o que acontece? Lá no modelo, você vai encontrar um zilhão de sombras. E se eu e você, se a gente decidir dar conta desse um zilhão, a gente vai fracassar nessa missão aí. Então o que a gente tem que fazer é reduzir esse número para dois. Eu não dou conta de um zilhão, mas eu tenho certeza que eu dou conta de dois. Aí que mora o desafio. E aí que mora a beleza também. Porque cada artista vai fazer escolhas diferentes na hora de jogar para um grupo ou para outro. Então você tem lá as sombras embaralhadas e a escolha minha é decidir. Essa sombra aqui, ela vai para o grupo de luz. Essa daqui vai para o grupo de sombra. Depois a gente vai subdividir isso. Luz na sombra, sombra na luz e outras famílias também. Mas são basicamente isso. Então a gente tem a área de luz. Dentro da luz a gente tem sombra na luz. A família de sombra e dentro da sombra a gente também tem uma família de luz na sombra. Que não tem necessariamente a ver com o que acontece no mundo físico. Ah, aquela luz na sombra está ali porque bateu na parede e repetiu. Não, está ali porque é uma necessidade visual para que o olho encare aquilo de forma espacial. Então não precisa estar no modelo. Eu sei que tem que colocar e eu vou lá e coloco. Porque vai ficar melhor com do que sem. Simplesmente isso. Esse desprendimento a gente tem que ter. E isso vem com a consciência de entender que o meu desenho é um desenho. Eu lembro que tinha um pintor na época que eu era da faculdade. Pintor, acho que era iraniano. Não lembro o nome do cara. Mas a galera ficava impressionado com o trabalho dele, que era bem realista e tal. Mas aí eu comparava o cara com uma máquina de não sei quantos megapixels. Eu acho isso tão bobo, sabe? Você quer um resultado parecido com uma máquina de não sei quantos megapixels? Vai lá e tira a foto. Pega a máquina do X megapixels e tira a foto. A arte é uma outra coisa. E não é só uma coisa diferente. Não é só representação, cópia da realidade. Uma construção de um outro real com suas próprias particularidades. E a gente pode conversar mais sobre isso aí.